Leandro, Supra Pesquisa, UFPE. Estou aqui numa área experimental em Palutina, área do grupo, área em parceria com a cooperativa C-Vale. A área, essa que estou específico, é de um trabalho de dissertação, onde entre os muitos que fizemos, esse avalia especificamente manejo em aplicação sequencial, aplicações que envolvem, dentre muitas delas, uso de pré-emergente, não serão mencionados por questão comercial, mas aqui nessas parcelas, obviamente as parcelas que estão mais limpas, estão dentre os principais pré-emergentes utilizados no Brasil hoje, como o de Closulam, Fulmeoxazine mais em Mazetapir, Sulfetrazone, entre outros.